Foi na PR-281, no trecho entre São Valério e Planalto, perto das três horas da tarde desta quinta-feira. Envolveu esse caminhão com placas de Francisco Beltrão e esse carro emplacado em ampere. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Já o do carro, Valmir Schneider, de 50 anos, morreu no local. No gol ainda estavam duas crianças e uma mulher. Uma menina de oito anos sofreu ferimentos graves e foi removida ao hospital regional em Francisco Beltrão pelo SAMU. A esposa do motorista Cleusa Aparecida Assis, de 44 anos, e um menino de cinco anos tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados pelo SAMU ao hospital Nossa Senhora de Lourdes, de Planalto, e posteriormente transferidos ao hospital regional em Francisco Beltrão.